O Angrense entrou bem com Filipe Andrade a tentar a sua sorte. Mas depois, o Atlético tomou conta das operações. Só o posicionamento de Rubén Moisés impediu que Lénio Neves marcasse. O mesmo Lénio Neves viu Filipe Soares fazer a primeira de muitas boas defesas. Na única vez que falhou, o guarda-redes do Angrense agradeceu a falta de pontaria de Luizinho. Os terceirenses remavam contra a maré, Filipe Andrade picou demais o cabeceamento. Alcantarenses muito perigosos, Lénio Neves e uma soberba intervenção de Filipe Soares. Minuto 43. Muito boa jogada de envolvimento atacante com João Damil a assistir Luizinho com estilo a assinar 1 a 0 para o Atlético. No intervalo, Angrense e Atlético homenagearam Mamadou Saidi, que representou os dois clubes. Na segunda parte, aos 60 minutos, Pipas infiltrou-se e Lénio Neves, com classe, fez o 2 a 0 para o Atlético. O Angrense foi mais inérgico após o intervalo. Filipe Andrade não falhou por muito. O inspirado Filipe Soares não quis que Lénio Neves bisasse a passe de João Varruda. O ponta-de-lança Luizinho andou muito perto do 3 a 0. E perto do fim, Diogo Costa limpou a luva de Nelson Pinheiro. Angrense 0, Atlético 2, a formação lisboeta justificou o primeiro lugar da classificação.